Fala pessoal, eu sou o Alexandre Gameru do Action Figures HQs e Filmes. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou estar fazendo um review de uma figura que eu ganhei, que é o Gollum, figura Pop Movies, número 532. A gente vai tirar da caixinha pra gente dar uma olhadinha aí como é que é essa figura e tudo mais, beleza? Vem comigo, é logo depois da vinheta. É isso aí pessoal, antes de mais nada, mostrar aqui a minha filhota, essa é a Mel. Ela adora aparecer nos vídeos e ela queria dar um tchauzinho pra vocês. Tchau! Pronto Mel, já apareceu. Bom, vamos agora ao review do Gollum, certo? Como eu já havia mostrado antes, Gollum do Senhor dos Anéis. Vamos abrir a caixinha? Essa figura aqui, quando eu vi ela, eu achei muito bacana. Porque eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. E eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga inscrita, qual é o personagem favorito de vocês do Senhor dos Anéis? Eu acho que eu gosto muito do Boromir, mesmo ele sendo aquele cara que fez a sacanagem de tentar roubar o anel, mas ele era muito bacana. E o Gollum também é divertido, né? O Gollum é um barato. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a coleção, tá? Tá dando pra pegar legal? Isso, essa é a coleção. Então, nós temos nessa coleção aqui o Pippin, o Pippin... Ah, olha aqui. Eu não vou falar o nome não, porque eu não tô conseguindo ler, porque eu tô sem óculos. Beleza? Deu pra ver, né? Então tá. Bom, ele vem assim, na caixinha, e agora a gente vai abrir aqui pra tirar ele. Ele é figura vinil, tá? Ele não tem a cabeça de mola, né? Que tem os bobo heads, que fica chacolhando a cabeça. A cabeça dele é fixa. Olha que gracinha, galera. A frente, pegar a lateral aqui, o efeito da orelha. E olha que show, olha as costas dele, as cicatrizes. Que bacana, né? Eu achei incrível. Olha, mais uma vez, olha a frente. E os pezinhos. Bom, eu vou ser sincero pra vocês. Teve uma época, né? Olha que a cabeça dele é fixa, ó. Tá? Teve uma época que eu não gostava de figura pops. Eu sempre fui colecionador de action figures, né? De várias escalas. Só que começou a ficar difícil. Eu não conseguia achar mais bonecos em lojas pra poder comprar. E começou a aparecer muito pop. Em todas as lojas de action figures que eu ia só tinha pop. E aí a minha esposa acabou me dando o Jon Snow. Tem até o vídeo. Eu vou deixar nas descrições aí do meu primeiro bonequinho, o Fuku Pop. Que foi o Jon Snow, do Game of Thrones. E galera, quando eu abri, eu me encantei. De verdade, é muito bonitinha. Então se você que não tem pop, que acha besta e tal. Se dá uma chance. Mas tenta ter uma figura aí de um personagem que você gosta. É muito bacana. Eles são bonitinhos. E lembra mesmo o personagem do filme. Que nós colecionadores, né? Eu, por exemplo, eu coleciono memórias, né? Então assim, o filme foi maravilhoso. Então eu queria ter algo que lembrasse do filme. É como se fosse um pedacinho do filme guardado na nossa prateleira aí com o maior carinho. Bom, esse então foi o meu pop do volume, né? Do filme Senhor dos Anéis. Se você coleciona pop, deixa nas descrições aí também. Me fala qual é o pop que você mais gosta, tá bom? Vamos trocar ideia dessas experiências, combinado? Vou ficando por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado do meu volume. Se você curtiu, deixa aquele like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos fazer parte do colecionismo, beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Valeu!